ordinária da Câmara Municipal de Santa Cármen, do dia 22 de agosto de 2016. Com a benção e a proteção divina, e na presença de todos os vereadores, eu declaro aberta a sessão. Peço para o segundo secretário da mesa, vereador de ordem, Souza Araújo, fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Entretanto, disse Sião, o Senhor me desamparou, e o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu menino de peito, de sorte que tenha compaixão do filho e de suas entranhas? Mas se ela se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Em seguida, teremos a apresentação da ata da sessão anterior. Ata número 023 de 2016, do dia 15 de agosto de 2016. Não havendo manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. Peço para o primeiro secretário da mesa fazer a leitura da correspondência de geral de interesse do plenário. Vereador Rui Carlos Mandri. Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Terceira Promotoria de Justiça Civil de Sinop. Sinop, 5 de agosto de 2016. Intimação número 093, barra 2016. Da Procuradoria da Polícia Civil de Sinop. Em cumprimento à determinação do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Dr. Pompilho Paulo Azevedo Silva Neto, titular da Terceira Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Sinop, Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, terceiro da Constituição da República e artigo 61 e seus incisos da Lei Complementar Estadual, número 416, barra 2010. Intimo, Vossa Excelência, do arquivamento do inquérito civil registrado no Sistema Integrado do Ministério Público, sob número acima, conforme as razões expostas na promoção de arquivamento anexa. Informo que nos termos do artigo 12º, parágrafo 3º, da Resolução nº 010, barra 2007, do Conselho Superior do Ministério Público, há possibilidade de interpor recurso administrativo em face da decisão, o qual poderá ser protocolizado nesta Promotoria de Justiça ou no Conselho Superior do Ministério Público, situado na Rua 4, sem número CPA, Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78049-921. Atenciosamente, Crisvaldo Miranda de Matos, Técnico Administrativo. Promoção do arquivamento. O presente inquérito civil foi instaurado com o objetivo de apurar suposta recusa por parte da Secretaria de Assistência Social do município de Santa Carmen, Mato Grosso, em receber a inscrição de pessoas assentadas junto ao Cadastro Único do Governo Federal, Cade Único. Este inquérito teve início a partir de ofício encaminhado pela Presidente da Câmara Municipal de Santa Carmen, a qual informa que a Secretaria de Assistência Social daquela cidade tem recusado o cadastramento de pessoas assentadas junto ao Cade Único. Segundo a denúncia, os assentados do município de Santa Carmen, Mato Grosso, visando a participar do programa da reforma agrária, buscavam inscrever-se no Cadastro Único do Governo Federal. Contudo, de forma injustificada, tinham a sua inscrição recusada pelo órgão responsável pelo cadastramento, qual seja, a Secretaria de Assistência Social do município. Diante da denúncia apresentada, o Ministério Público oficiou a Secretaria de Assistência Social de Santa Carmen, solicitando informações acerca da existência de usuários que aguardavam o cadastramento perante o Cadastro Único, para inserção dos programas governamentais, para a reforma agrária, e caso existisse, indicasse sua localidade e a justificativa para o eventual interferimento do cadastro. Em resposta, a Secretaria de Assistência Social informou que em nenhum momento deixou de realizar o cadastramento ou recadastramento de usuários locais no Cade Único. O que tem acontecido é recusar em cadastrar pessoas como assentadas, pois no município não existe assentamento. Assim, segundo as informações prestadas pela Secretaria, o órgão municipal tem sido procurado por pessoas orientadas pelo Sindicato Rural, pelo representante do INCRE e até por vereadores, buscando a mudança de sua qualificação no Cad Único, visando a obtenção futura de terras no programa de reforma agrária. A Secretaria, por sua vez, tem negado sistematicamente a realização da alteração cadastral desejada, ao argumento de que não existem assentamentos no município de Santa Cármen. E por essa razão não faz modificação requerida sob pena de encorrer em falsidade. Pois bem, o Cade Único é um sistema que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, para que possam ter acesso aos programas sociais do governo federal, através desse sistema o governo federal obtém dados que mostram a realidade socioeconômica das famílias cadastradas, com base nos dados consolidados. O governo federal consegue formular políticas próprias para melhorar as condições em que se encontram essas famílias. Diante disso, é de se supor que, para que o cadastro alcance o seu objetivo, qual seja, orientar o poder público na tomada de decisões nas políticas públicas sociais. As informações dele constantes devem se retratar à realidade, sob pena de desvirtuar-se do seu escopo. Ora, sendo assim, nota-se que a recusa por parte da Secretaria de Assistência Social do município de Santa Cármen em não receber a inscrição ou promover a alteração cadastral junto ao Cade Único de pessoas que se autoproclamam, como assentadas, não ocorre de forma injustificada. De fato, como no município de Santa Cármen, não possui nenhum assentamento. A Secretaria de Assistência Social fica vedada o cadastramento ou alteração cadastral no Cade Único de pessoas tidas como assentadas, sob pena de incursão e falsidade punida criminalmente, sem prejuízo das sanções cíveis e administrativas, aplicáveis aos servidores que fizeram a inserção, falsa de dados do sistema. Em suma, não há irregularidade na conduta da Secretaria de Assistência Social do município de Santa Cármen. Diante disso, promovo o arquivamento do presente inquérito civil e determino Primeiro, a notificação dos interessados acerca da presente promoção do arquivamento. Segundo, após a remessa do presente ao Conselho Superior do Ministério Público, dentro do prazo de três dias para exame e deliberação. Terceiro, seja observado em tudo o que for cabível as normas que regulamenta as rotinas de tramitação de procedimentos do Ministério Público Estadual. Sinop, 25 de julho de 2016. Pompilho Paulo Azevedo Silva Neto, promotor de justiça. Senhora Presidente, são essas as correspondências. Passaremos a comunicações enviadas à mesa pelos vereadores. Fará uso da palavra, vereador Carlos Eduardo Ribeiro. Boa noite, presidente, mais companheiros vereadores. Quero aqui agradecer as pessoas presentes, que meu companheiro, comandante Cesário, seja bem-vindo, Cesário, nosso companheiro aí da rádio, Marcio Chinádio, a esposa aí do vereador e funcionários. Senhora vereadora, presidente, eu me inscrevi aqui, um ofício direcionado à Secretaria de Obras, com cópia ao gabinete do prefeito, pedindo que desse uma... Desse não, na verdade, ali tem que fazer mesmo, uma reforma na Praça Emílio Maliski. Eu estive ali acompanhando esses dias, até o vereador Egídio estar comentando aqui sobre a quadra de esporte, dos meninos que correm ali e fazem a correria, está toda quebrada. Ali não tem mais onde joga basquete, que tinha cesta, ali está quebrado. banco tudo danificado, as pinturas já foram embora, os ferros ali, tudo, na verdade, precisando de uma reforma. Então, eu direciono esse ofício, pedindo que eles olhassem com carinho, que nós sabemos aqui, todos os vereadores, que é um cartão postal da nossa cidade, aquela praça ali. O mês que vem vai ter um grande evento evangélico ali na praça, 23, 24, 25, da Igreja Batista. Vai estar vindo várias entidades aí, até igrejas, pessoas de nobres. E eu gostaria, então, que desse ali uma olhada com carinho naquela praça ali, os bancos, em geral, vereadora. Está ali o safari, tudo ali, tudo, a gente sabe, está danificado, que desse, então, uma reforma geral, uma pintura, e que desse prioridade aí, nisso aí, porque, não tanto pelas pessoas que vêm de fora, mas a gente sabe que é um cartão postal da nossa cidade e do nosso público. Era isso, e muito obrigado. O fará uso da palavra, vereador Diógenes Souza Araújo. Sra. Presidente, cumprindo as formalidades, cumprimento a vossa excelência, cumprimento aos colegas vereadores, cumprimento de maneira muito carinhosa a vereadora Márcia, cumprimento de maneira especial também as pessoas que se fazem presente, as pessoas que, porventura, nos acompanham via online. Agradeço também, de forma muito especial, a presença da Polícia Militar, em nome do soldado Cesar. Sra. Presidente, quero fazer dois pedidos de ofícios aqui. O primeiro deles é o secretário de obras. Em relação... Gostaria que enviasse a essa Casa de Leis um relatório de abastecimento e compra de combustíveis. A gente sabe que foi feita uma licitação, mas a gente gostaria de receber esse relatório detalhado até os dias de hoje, nessa data, a compra e o abastecimento dos veículos aqui do nosso município. Sra. Presidente, também me inscrevi, também o outro ofício, a gente vai detalhar um pouquinho, fiquei muito entristecido por uma falta de compreensão, acredito eu, em relação a uma resposta do Ministério Público, gostaria, então, de enviar um ofício ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme dito ali, e a gente vai falar, pedir que me inscrevesse aí nas breves comunicações aí, reformulando, na verdade, fazendo um ofício ao Conselho Superior do Ministério Público em relação a este pedido que foi feito aqui. Faço isso neste momento, Sra. Presidente, para que este ofício seja enviado com o mesmo protocolo que foi feito aqui, assinado por V. Exª. Presidente aqui, o ofício ao Ministério Público. Gostaria que fosse feito, então, ao Conselho Superior do Ministério Público. em relação à inscrição no Cade Único, Sra. Presidente, em relação não ao assentamento, ao acampamento. E eu vou relatar isso nas breves comunicações, porque eu acho que houve um desentendimento aí, e eu falarei, então, nas breves comunicações. Muito obrigado. Para uso da palavra, vereador Pablo Liberal Portolas. Boa noite, Presidente Sacasa, demais vereadores, vereadora, em especial as pessoas que fazem presente, também as que nos assistem via online. Queria dar minha boa noite. Queria oficializar um pedido de ofício, presidente, direcionado à Secretaria de Obras, o Silomar Alves Carvalho, para que seja limpado a Avenida Independência e também os bueiros que foram feitos na Avenida Independência e também na rua Carlos Gomes, aqui em frente ao cemiteiro, também foi aberto umas valas para escorrer a água e a chuva, também que começasse já a fazer a limpeza dos lixos aí, para não ficar depositado em túlio aí, causando a DEM. E também tampar um buraco em frente ao Barão, na Avenida do Comércio, um buraco ali que se fez no meio do asfalto também para estar sendo tampado. E vários outros tem também, a gente sabe que esses dias na reunião da feitura ficou do Governo do Estado viabilizar 80 toneladas de massa asfáltica também e não chegou ainda, está com um processo de paracilicitação lá, né, vereador Gilles? Não sei se a senhora está abordando também. Estamos esperando aí para tampar também nas rodovias. Seria isso o meu pedido de ofício. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para comunicações, passaremos para a palavra inscrito para a breve comunicações, fará uso da palavra o vereador de origem Souza Araújo. A senhora presente, mais uma vez cumprindo as formalidades, cumprimentando a vossa excelência aos colegas vereadores, à colega vereadora Marcia, às pessoas, mais uma vez, que se fazem presente, aproveito e parabenizo pelo exercício da cidadania. Senhora presidente, a gente sabe da dificuldade de quando a gente vai defender os interesses, principalmente das classes menos favorecidas. Há uma dificuldade tremenda, senhora presidente, de entendimento em relação aos interesses dessas classes. E isso se transforma em uma morosidade. E eu vejo isso como uma falta de vontade. É como se essas classes menos favorecidas se servissem tão somente e apenas como massa de manobra. Porque na hora que nós vamos fazer ali, defender esses interesses, eu peguei agora há pouco, senhora presidente, a primeira página do Google, quando você digita lá assentamento, assentamento, aparece lá conjunto de unidades agrícolas. E aí tem uma reticência que eu me recusei a terminar de ler, porque eu sei muito bem que só pelas iniciais dá uma diferença gritante em relação ao acampamento. E o acampamento não diz respeito tão somente a um acampamento agrícola. Na mesma página inicial do Google está lá. Acampamento é um local onde se estabelece barracas ou tendas. E aonde se utiliza, como reclamam aqui, quando a gente briga para que tenha, luta para que tenha um assentamento, não quero que faça invasão de terras. É justamente isso que nós não queremos. Nós não queremos. Nós não queremos utilizar essas barracas ou tendas porque nós estamos no século XXI, nós somos um país organizado, a sociedade está se organizando, senhora presidente. Por isso elas têm um sindicato dos trabalhadores rurais, elas não precisam falar tendas, nem barracas, nem invadir terra de ninguém porque elas têm uma sede do sindicato onde ela diz estamos aqui, aonde a barraca de vocês é no meu sindicato, aonde a tenda de vocês é no meu sindicato. E essa diferença, o Google, que qualquer criança hoje acessa o Google, está lá, acampamento, assentamento, existe uma diferença gritante. e aí quando se chega a fazer um ofício para o Ministério Público, também há uma morosidade, ele ainda coloca aqui, o recurso pode ser interposto administrativamente no Conselho Superior do Ministério Público, só que isso demora, vai lá, é uma maneira de protelar, senhora presidente. Nós defendemos que a prefeitura, a ação social, faça a inscrição no Cade Único, na modalidade diferenciada do assentamento, diferente do assentamento, acampamento. Se não tiver um dicionário lá, procura no Google, acampamento. E a sociedade, mais uma vez, nós estamos no século XXI, não precisa de tenda nem barraca, existe um sindicato. portanto, eles estão acampados na modalidade inscrita no sindicato. E por isso nós vamos levar, então, administrativamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Mais uma vez, o mesmo ofício, mas nós gostaríamos de redigir aí uma verdadeira petição para o Conselho Superior do Ministério Público, porque eu vejo isso com... Aí vai o senhora presidente, vai o intimado, o procurador da Prefeitura, ele fala, não, realmente, não tem um assentamento no município de Santa Caio. Não tem, mas não é isso que nós queremos, nós queremos ter. Para ter, nós precisamos do acampamento, mas nós não queremos invadir terra. Não queremos invadir terra. Nós estamos acampados, acampados legalmente pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Será que é difícil entender isso? Então, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, há uma dificuldade grande. Quero fazer uma vênia, senhora presidente, ao deputado Ságuas Moraes, porque eu fiz uma reclamação, ele falou assim, Egídio, essa é uma questão política, essa é uma questão política. A mudança tem que ser feita politicamente. Mas a gente já iria politicamente tentando, mas a mudança está aí. próxima, temos que fazer. Muito obrigado. passaremos ao grande expediente, ordem do dia. Matéria de encaminhamento à Comissão-Geral de Pareceres, projeto de lei de número 030 de 2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Passarei nas mãos do presidente da Comissão-Geral de Pareceres, vereador Jair Mestre Luiz Jair Mestre Luiz Capes, o referido projeto e peço para que seja analisado conforme o regimento interno dessa casa. Excelência, senhora presidente, a comissão recebe o projeto hora encaminhado, projeto de lei de número 030 de 2016 e dentro do prazo regimental estaremos dando parecer. Aproveito a oportunidade, inclusive nós temos respostas de ofícios, a gente está analisando os projetos anteriores e convoco a comissão para que a gente possa se reunir amanhã. Vamos fazer aí a partir logo das 13 horas, depois o pessoal está, cada um tem os seus afazeres, estão aí imbuídos também na sua jornada, na sua campanha, então a gente vai fazer às 13 horas amanhã essa reunião, a partir das 13 horas para a gente discutir então os projetos que estão na comissão. Obrigado. Não havendo palavras de vereadores inscritos para o grande expediente, passaremos ao espaço do líder do prefeito. O líder do prefeito não querendo se pronunciar, passaremos a comunicações parlamentares. Farouça a palavra o vereador de origem Souza Araújo, líder do PDT. Senhora Presidente, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, cumprimento aos colegas vereadores, de maneira especial a colega vereadora Marcia, as pessoas que se fazem presente mais uma vez, aproveito e parabenizo pelos exercícios da cidadania, agradecemos mais uma vez a presença da Polícia Militar em nome do soldado César. Senhora Presidente, quero, aproveitando esse espaço como líder do PDT, dizer que nós tivemos aí uma visita do nosso governador que militava no no PDT e aí agora é militante e governador pelo PSDB, esteve aqui visitando o nosso município, um período muito curto e aproveitando o espaço agenda do partido do PSDB e nos disse aí na sua visita que da mesma forma que vem contribuindo com as obras inclusive uma delas nós aprovamos um convênio de um milhão e meio para asfalto no nosso município ele lembrou muito bem em relação à iluminação e fez aí garantias de que da mesma forma que está trabalhando para o nosso município evidentemente com todas as dificuldades que tem que atravessa o país que atravessa o estado há uma reivindicação muito grande em relação ao IRGA da mesma forma que o nosso município também teve aqui e este vereador lutou tanto por este IRGA também e o município dizendo que não tem condições assim como o estado também dizendo que não tem condições mas enfim os gestores que tem a responsabilidade de administrar os recursos mas de toda forma não deixou de contemplar o nosso município com essas obras que já estão aí e as outras que virão e nos assegurou que da mesma forma que contribui independente de sigla partidária que o chefe do executivo é do PSD e que possivelmente os próximos administradores possam ser de outras siglas ele não está preocupado com essas siglas mas que garantiu que estará dando continuidade nesse desenvolvimento aqui em relação ao município de Santa Cármica que é um município segundo eu ouvi do 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 nosso procurador procurador não controlador que é um município rico rico até mesmo de arrecadação é um município rico comparando o vereador Anselmo com a nossa população arrecada-se muito bem o índice de desenvolvimento aqui no nosso município a distribuição per capita é muito maior do que os municípios vizinhos e que nós temos aí condições de estar dando o respaldo até mesmo em relação às contrapartidas que porventura a gente receber os recursos aí nós temos condições para isso e ficamos muito felizes com a com essa garantia do 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 governador então por isso o o PDT tem aí uma alegria muito grande de compor aqui e ouvimos do governador que tem um carinho muito especial ele trocou saiu do PDT mas assim que disse que o PDT é um dos maiores partidos ideologicamente falando do nosso país então eu falo enquanto líder do do PDT que é uma satisfação muito grande ouvir isso de um governador que está aí no cenário nacional e que segundo relatos dos próprios companheiros aí que atuam na posição aí que tem feito excelente um excelente trabalho garantindo recursos para o nosso município que estaremos aí também respeitando democraticamente aqueles que são eleitos que tem a obrigação de dar continuidade ao desenvolvimento muito obrigado senhor presidente também fará uso da palavra vereador Rui Carlos Mandri líder do PSDB senhores vereadores senhora presidente quero cumprimentar a todos e a todos que nos assistem aqui porventura via online senhora presidente não poderia deixar de falar um pouco no espaço do PSDB como o vereador Regídeo já ressaltou sábado nós tivemos a visita do governador todas as vossas excelências foram convidadas ouviram o convite na rua a população compareceu foi uma visita rápida aproximadamente 40 minutos 30 40 minutos só ele esteve visitando no sábado seis cidades e no domingo continuou a agenda dele mais sete cidades parece que ele me falou e voltou a Cuiabá domingo à noite como ele está percorrendo todo o estado de Mato Grosso e ele só sai para cumprir a agenda no final de semana durante a semana ele está dizendo que não pode se afastar dos trabalhos dele então a gente fica muito agradecido por ele estar vindo aqui prestigiar o nosso município falando bem do nosso município agradecendo a população lembrou dos mil e cem votos que ele fez aqui na cidade não esqueceu e ainda veio dar um total apoio ao lançamento da candidatura do nosso candidato a prefeito Rudimar Lunes Camassola junto também na coligação com o PMDB e demais vereadores que fazem parte da coligação então eu não poderia evitar falando e agradecendo a presença dele aqui em Santa Carme seria isso senhor presidente muito obrigado faros da palavra o Anselmo Popia líder dos democratas senhor presidente vereadores vereadora meu amigo Cesaro bem vindo os companheiros que fazem presente o Márcio e os funcionários a esposa do nosso vice Pablo que está aí na luta também pela democracia bem vindos eu não poderia deixar também presidente de estar aqui falando em nome do meu deputado deputado mais eleito maior votação em Santa Carme de um arlo busco e falar em nome do nosso partido também e agradecendo a ele pelas emendas mandadas para o município e fazer das palavras minhas a palavra que os vereadores já falaram que é sobre a questão de recursos que são mandados pelo governo do estado aqui para o nosso gestor hoje e que continuará sendo assim é isso que é importante presidente a gente vê são pessoas que lutam que nem eu vejo hoje a questão nossa que nós estamos em plena campanha política que essa briga essa luta aqui não é entre adversários é uma luta que a gente vai estar defendendo os ideais e o plano de governo de cada um e nós temos o nosso plano de governo em nome do Rodimar Nunes Camassola e do vice nosso Maroca com uma finalidade para nós estarmos melhorando o município nós não estamos aqui para derrotar o adversário e sim ganhar umas eleições se possível for mas para estar lutando por Santa Carmen a briga nossa é essa nossa briga não é com o adversário nossa briga é fazer Santa Carmen melhor que por sinal senhoras e senhores são 42 anos vai fazer dia 15 de dezembro que eu vim para cá então nada mais justo que o briga que Santa Carmen cresça e melhore e ela vai crescer e vai melhorar através de um plano de governo que nem tem o Rodimar Camassola e o nosso vice Maroca então eu agradeço ao governo do estado ao presidente agradeço ao nosso deputado Dilmar que pelas emendas é liberadas e que continue ajudando Santa Carmen independente do gestor que esteja seja qualquer um eu acho que essa casa aqui como sempre fez por sinal sempre foi atraso de recurso para poder estar ajudando não o Nicole para estar ajudando o município de Santa Carmen e isso é muito importante obrigado senhor presidente também fará uso da palavra vereador Carlos Eduardo Ribeiro representando o líder do PSD Boa noite ouvinte senhor presidente também me inscrevi eu achei bem interessante a conversa do meu companheiro Anselmo Popia realmente Anselmo essa é a democracia cada um tem que defender a sua banalidade a obrigação de governo deputado seja qual for a sigla vitoriosa dia 2 de outubro de 2016 eles tem a obrigação de trabalhar o presidente do PSDB foi o mais votado aqui do município no qual não foi vitorioso nas eleições governador como como foi o Rui acabou de falar mil e cento e poucos votos não era o meu candidato todo mundo sabe que eu e o vereador de Jorn apoiava o Lúdio Cabral não teve nem segundo turno o táxi ganhou as eleições os deputados temos que todos partidos se abraçarem e elogiar os que estão trabalhando tem deles que por enquanto só levaram o voto daqui eu já apoiei deles o Egídio apoiou por enquanto estamos esperando esperamos que venha mas até agora estamos apanhando aí né Egídio mas a maioria dos deputados que levaram os votos do município estão sim trabalhando e eles vêm aqui fazer a defesa do partido que é a obrigação deles mas sem não a madagogia com os adversários que são todos mundos amigos o vereador acabou de falar aqui do plano de trabalho isso é uma meta de cada candidatura a gente também tem aí a meta de trabalho de Rodrigo e Pablo também que eu sei que é diferenciadas de todos que já passaram aqui dona Mirs que eu tenho certeza que na hora que o povo pegar e ver a gente tem um plano muito bom aí para estar defendendo esses quatro anos se eleito for e eu tenho certeza que seja Rudimar Camassola ou seja Rodrigo Flantes os prefeitos vitoriosos dia 2 a obrigação de governador presidente e deputados são ajudar o município de Santa Carne hoje a gente vê aí o trabalho do prefeito que a gente está sempre falando que é do PSD os deputados que estão ajudando são a maioria dos partidos da oposição governador senadores e a gente vê as obras saindo a gente vê o interesse dessas pessoas por eleitos sim pelo Mato Grosso sem olhar a qual sigla que hoje estão disputando agora é lógico que eles vão vir em cada município como vê o governador vai vir o vice-governador no nosso eles têm a obrigação de defender sua sigla e nós sábios como somos temos que sim ouvir e analisar as melhores propostas e estar trabalhando e defendendo as suas bandeiras isso é a obrigação nossa não é vereador Daniel? eu acho que cada um tem que fazer isso mesmo eu não pude ir lá vereador Marcelo mas coçou é que eu tive que sair na hora mas se não eu tinha ido lá como vereador que até 31 de dezembro todos nós aqui somos vereadores desse município seja qual for a votação que nós tiver dia 2 de outubro nós somos vereadores até 31 de dezembro de 2016 nós somos representantes do povo e a nossa obrigação é estar sim parabenizando governador deputado senadores que realmente traz obras para cá eu agradeço a cada um e o espaço que foi cedido obrigado não havendo mais parlamentares a se pronunciar eu convido todos presentes aqui pessoas que nos assistem via online para a próxima sessão segunda-feira dia 29 e eu agradeço a presença de todos e boa noite a todos e o 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 Amém.